Oi meus amores, como vocês estão? Espero que vocês tenham todos bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou recriar a receita que vocês mais curtiram lá no TikTok. A pizza de pão de forno. Antes de começar esse vídeo, já dê seu like, se inscreve no canal e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Bora lá! Bom galera, como vocês me pediram muito, resolvi voltar com as receitas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários pra saber e vamos começar. Esses são os ingredientes que você vai precisar. Pão de forma, mozzarella, presunto, dois ovos, molho de tomate, orégano e sal a gosto. Primeiro passo, você vai pegar duas fatias de pão de forma e cortar em cubinhos. Será que isso vai dar certo? Nossa gente, por um milagre eu tô cortando tudo direitinho. Quem diria? Dois mil anos depois. Pronto. Segundo passo é pegar dois ovos e quebrar aqui. Agora você vai misturar o ovo. Depois de misturar bem, você vai jogar um salzinho a gosto. E dá mais uma misturada. Agora, o que você vai fazer? Colocar o pão aqui dentro do ovo e misturar. Aqui eu acho que foi muito bom pra pôr o ovo. Vamos ver aqui. Vocês acham que essa receita vai dar certo? Deixem aí nos comentários. Eu não tô muito confiante não. Vamos ver. Quem me seguia no TikTok, viu que várias receitas lá deram errado, né? Mas, esperamos que as coisas tenham mudado. Depois que você misturou bem, você vai ligar o seu fogão em fogo baixo e despejar a nossa mistura aqui. Vai colocar a sua mistura aqui e vai espalhar bem. Até cobrir toda a frigideira. Top. Agora a gente vai tampar e esperar uns dois minutinhos. E rezar pra não bludar. Passados dois minutos, vamos virar a nossa massa. Vamos rezar pra não sebrar, né, minha gente? Ó. Chama. Nossa, vem ver isso aqui, gente. Ficou o desenho de um armão. Ficou bonito. Jura que ficou. Não, nada a ver, irmão. Agora vamos colocar um pouquinho de massa de tomate. Meu Deus. Gente, tudo conforme não planejei. Jesus amado. Olha aí, ó. O xabu. O queijo, duas fatias de queijo. Nossa senhora. Mas nos tomates vai tirar um pouquinho aqui do fogo, enquanto você adiciona o queijo e o presunto. E agora, um pouquinho de orégano. E tá ótimo que eu nem gosto de regra, né? Só pra falar que é pizza. Voltamos aqui pro fogo. E esperamos mais uns dois minutinhos. Galera, pra quem quiser, quem gosta, né, pode colocar uma saudade de tomate. Porque eu, assim, sou zero pitch e não gosto de tomate nada daqui. Já é saudável. Então, não coloquei. Fica a critério de vocês. Ai, eu vinguei triste. Fiquei muito chateada, gente. Pode pôr isso no vídeo. Porque eu não tinha ligado que quando eu fiz, deu certo a receita. Hoje não tá dando. Ficou chateada. Pronto, galera. Tá pronta a nossa pizza. Vou ligar o fogo. Agora é só servir. Ficou parecendo, ó, parmegiana de pão. Vamos experimentar a nossa pizza de pão de forno. Chegou a hora da verdade, hein? Será que ficou boa a nossa pizza? Gostosa. Aprovada. Podem fazer e fica show. Gente, ou eu tô com muita fome, ou ficou assim, ó, uma delícia. Confesso que a receita não ficou da forma como eu esperava, né? A aparência dela ficou totalmente diferente. Não ficou igual a do TikTok. Mas prometo que nos próximos vídeos eu vou melhorar, tá? Vou surpreender vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários, mandem sugestões. Que eu vou trazer mais pra vocês. Estou criando... Eu vou... Que eu vou trazer mais pra vocês. E eu tô pensando em criar um quadro de receitas aqui no canal. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que vão aparecer aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.